Aifaesa é a inspeção e a Mercado Taibesi, onde prende cigarro suriano o joker, neve bando negociante Atula Belefam. Informa a negociante Luís Casmiro López, a nessa vítima da cigarro prende-o-se aifaesa, da jornalista Cira Terçane e a Mercado Taibesi. Luís Sente Triste, também a situação agora, Cira Nudar Poufugui, a lá o negócio, mãe be Alfaesa, tem prende-o-se a cigarro neve, Cira Fã. Tamba Nenha Lamenta, Cira Hatene, Cigarro Suriano Joker, Leibando Atula Belefam e a Mercado, mãe be Nudar Poufugui, Mouris Depende Banegócio, banheira em a fã, Cigarro Cira Ney, o folho em barato, Cira Sosa, o de Fã Tutã. Mãe be Nenha Lamenta, Cira Sosa, o de Fã Tutã. Mãe be Nenha Lamenta, Cira Sosa, o de Fã Tutã. Mãe be Nenha Lamenta, Cigarro Durantane, o governo roubando Atula Belefam. Mãe be Nenha Lamenta, Cira Sosa, o de Fã Tutã. A questão é o Inspector Geral do Fã, Ernesto Monteiro Atetem, Liga Balê Número San Louré-Sinhad, Barra Rihonrua San Louré-Sinheng, Bando Tabaco Ilegal, Labelofan e Rai Larang, Tamba Nenha Equipa Rússia do Fã, Serviço Amutu Co-Pisic, Codihalo Inspecção e Remercado TBC. Moda Helena Horta, STL News.